Eu te pego abolado, quer deixar no sigilo, quer vir pra minha base, então entra na nave Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte e o bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo, fala baixinho Fala pra mim, fala meu nome, me joga pro homem, vai O maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem, os tralha que tá na moda Probou uma vez e agora quer o tempo inteiro, fala pra mim Sua baixinho, hoje é pra mim, fala baixinho, vai Joga a mão pra cima e faz assim ó E essa aqui o Caio fez para todas as novinhas Olha se tu for educada, vem pra tu, pra tua amiguinha Pode sentar, tá aí, que delícia Potem a loira, a morena, a pretinha, a branquinha Aumenta o som do carro, começou a apudaria Fica ali, 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 fica ali Vai, vai, vai Pessoal virando o olhinho, viu? E nós maceta Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura tua onda aí, bebê Na cama nós resolve esse papo de prazer Maluca, pirada, que portura de raba Não me desafie, tu vai levar, colocar Ela virando o olhinho e eu só Mocetando, ela pedindo, bota a boca aí Mocetando, ela pedindo, bota a boca aí Mocetando, ela pedindo, bota a boca aí Ela virando o olhinho e eu só Mocetando, ela pedindo, bota a boca aí Eu vou botando, ela virando o olhinho e eu só Mocetando, ela pedindo, bota a boca aí Bota, bota, vai, vai, bota Botando, botando, bota, botando Essa é especial para aquelas que gostam de jogar rabinho Joga rabeto no solinho Um, dois, um, dois, três Eu desejei a contar e foi Assim mesmo, deixa É a falta de governo que mexe com a mente De quem tá presente As novinha saliente Fica doidona e joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim, ó Vai com o bumbu tantão, né? Vai, vai com o bumbu tantão Vem com o bumbu tantão Vai, vai com o bumbu tantão Vem, vai com o bumbu tantão Vai, vai com o bumbu tantão Vem, vai com o bumbu tantão Vai, vai com o bumbu tantão Vem com o bumbu tantão Vai com o bumbu tantão Vem com o bumbu tantão Vem com o bumbu tantão Tontão, tom, tom, dá-tão, tom, dá para isto... Ah, vai pro pico, ah, pico Ah, vai pro pico Ah, vai pro pico, 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 ah, vai pro pico Ah, vai pro pico Música 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 Música